No dia 22 de abril, um crime covarde e cruel ali na Vila Irani, região de Campinas. Numa casa, na casa onde esse senhor morava, Walter Pereira Natal, de 68 anos, ele foi morto, ele foi encontrado por um parente que depois de um dia ali sem dar muita satisfação, o parente foi lá e encontrou morto por estrangulamento lá na casa onde ele morava. Quem o matou também roubou na ocasião o carro da vítima e uma moto. E aí tudo estava remexido, inclusive quem matou, desenhou, riscou no peito dele o símbolo de uma genitália, algo degradante ali no corpo da vítima. A polícia civil iniciou uma investigação e agora a investigação está conclusa. E por isso, um menor foi apreendido e três maiores foram presos. Está aqui comigo o doutor Maurício Massanobukai, delegado aqui da DEIC, que vai dar mais detalhes sobre essa investigação e como vocês conseguiram chegar aí a este resultado, essas prisões e essa apreensão. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia a todos. Bom, a polícia civil, a partir do momento que teve notícia do crime, se dirigiu até a cena, ali colheu elementos de informações preliminares. Nós continuamos dando sequência às investigações, descobrimos que no dia anterior, que é o dia da morte da vítima, porque ela foi encontrada somente no dia seguinte, os veículos haviam sido abandonados, próximo ali, mas como não existia o registro do crime, não tinha restrição sobre esses veículos. E, diante disso, nós pegamos imagens de câmeras próximas ao local do acidente e ali nós verificamos que eram quatro ocupantes do veículo. Diante disso, foram feitas perícias na residência e nos veículos e encontraram impressões papilares ali que eram apropriadas para confronto. Quem eram esses homens, esse menor também, e por que eles cometeram esse crime covarde e cruel? Bom, um dos quatro é morador da residência em frente à casa da vítima. Antes do crime, eles estavam reunidos na casa de um outro integrante da quadrilha e ali, depois de fazerem uso de bebida alcoólica e drogas ilícitas, resolveram praticar um crime de roubo. Esse indivíduo, que é o vizinho, deu à casa da vítima, sabia que era um senhor de idade idoso, né? E que teria morador sozinho da residência e teria esses veículos para subtraírem. O seu Walter era uma pessoa ali muito tranquila, trabalhadora, e aí eles planejaram o crime da seguinte forma, Loares. Dois pularam o muro da casa e ficaram escondidos ali na garagem. E outros dois bateram no portão. Quando eles bateram, o homem saiu, o senhor Walter. Nisso, os dois que estavam na garagem o renderam e aí eles iniciaram a ação criminosa. Se trata de um latrocínio, mas por que eles já foram ouvidos? O porquê de tamanha crueldade, como por exemplo, aquela coisa degradante que fizeram com a vítima? Pois é, eles não assumem que queriam matar a vítima, mas é evidente que de acordo com a circunstância dinâmica do crime, eles praticaram condutas condizentes e idôneas para que a morte acontecesse. Eles alegam que estavam sob efeitos de bebida e álcool e não sabem falar por que que um deles, que na verdade é o menor de idade, que fez aquele desenho no peito da vítima. Que tinha algum ódio da vítima, algo assim? Não, quem conhecia a vítima era apenas um dos maiores, que era o vizinho. Os outros três não conheciam a vítima. E depois do crime, eles cometeram ali o latrocínio, levaram o carro e a moto e acabaram tendo que se desfazer desses bens. Na verdade, foi por circunstâncias ali a vontade deles. Eles, quando estavam transitando com o veículo, bateram, aborroaram contra um semáforo, tentaram fazer o carro funcionar e não conseguiram. Por isso que eles abandonaram o apelo local. Um celular de um deles ficou no veículo e aí eles tiveram que retornar com a moto da vítima para tentar resgatar esse aparelho, não deixando prova para trás. E a moto apresentou problemas mecânicos também e foi abandonada. Por quais crimes esses três homens devem responder? E o menor, por ato análogo a crime, quais crimes? Os maiores estão indiciados pelo crime de latrocínio e corrupção de menores, uma vez que praticaram o crime com a ação de um menor também. E o menor, por sua vez, está sendo processado pelo ato infracional análogo ao crime de latrocínio, cuja pena é de 20 a 30 anos para os maiores e o menor pode ficar internado pelo prazo de até 3 anos. Obrigado, delegado Maurício Massanobukaya, aqui da DEIC. Olha só, aquela região ali, Luares, da Vila Irani, foi onde eu nasci, onde eu fui criado. É uma região muito tranquila, nunca ouvi falar de algo assim acontecido lá. Realmente foi algo que chocou ali aquela região. Mais uma vez a polícia civil, com celeridade, conseguiu solucionar mais um caso. Um caso como esse aí, muito cruel e muito covarde, que esses homens agora paguem e fiquem um bom tempo na cadeia, porque o menor a gente sabe que não vai ficar.